Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera o vídeo é o seguinte Instalar aí o spoiler do GL, beleza? Mostrar pra vocês Tá aqui o spoiler, né? Ele vem montadinho já aqui no jeito Já vem parafuso, vem o acabamento, porém não vem as portas Então já comprei as portas, tudo aqui ok, né? E vamos lá fazer a instalação dele ali, ó Na parte de baixo aqui, ó, do para-choque Então vou deixar a câmera posicionada aqui no Timelapse E vou mostrar pra vocês aí como que faz a instalação, beleza? Antes de mais nada, eu queria agradecer aí meu amigo Wellington e o Júnior Por ter cedido aí o lugar, né? O espaço da loja aí de estética deles Localizada aqui no Sof-Sul, em Brasília Então se você tem interesse em fazer uma vitrificação, um polimento Uma lavagem detalhada É só colar nesses caras aí que eles são geniais, beleza? Então meu agradecimento aí E eu super indico o serviço deles pra vocês Inclusive o Wellington também me ajudou aí, ó, na fixação, né? Viu que eu tava sofrendo um pouquinho e se ofereceu aí pra ajudar Então o Instagram da loja, vou deixar aí na descrição Galera, aqui eu tava tendo uma certa dificuldade porque tinha uma fita isolante ali, né? Nos lugares onde a gente encaixa o parafuso Então tava tendo uma certa dificuldade pra encaixar porque eu não tinha visto Que tinha muita fita isolante empatando ali o parafuso de atravessar Pra gente poder fazer a fixação Então a gente fez a remoção aí, ó Como vocês podem ver da fita Começou a aparecer ali os encaixes, né? Então após tirar todas as fitas de todos os encaixes, né? Graças a Deus estavam todos inteiros Conseguimos então posicionar a saia E começar a aplicação aí da forma correta Aqui resolvemos colocar logo a primeira porca na parte do meio Pra fixar aqui e pra ter um apoio Pra poder colocar o restante da saia nas laterais Lembrando que a gente só apertou as porcas Após colocar todas as porquinhas no lugar, né? A gente não apertou logo de cara Primeiro a gente colocou, posicionou todas as porcas no lugar E no final é que eu fiz o aperto aí Lembrando que o acesso aí à porca é muito estreito, tá? Então eu recomendo que você coloque o carro um pouco mais alto aí Que você consiga deitar ali por baixo Pra ter um acesso melhor, uma visão melhor De onde vai cada porca, né? Aí minha dificuldade foi essa Posicionar as porcas em seus devidos parafusos Porque o espaço é muito pequeno Minha sorte também é que o carro está sem o peito de aço, né? Porque a gente fez um serviço nele E precisa mexer no compressor do ar Então sem o peito de aço ficou mais fácil Então é uma observação que eu faço pra vocês aí E aí Música Família, está aí o resultado, spoiler no lugar Agora eu vou explicar para vocês em detalhes como que eu fiz a instalação aí, tá? É, logo de começo eu tive uma certa dificuldade, porque como o spoiler veio enrolado no pacote Geralmente ele vem num tubo, mas quem vendeu enrolou e mandou Eu tive que remoldar ele, né? Porque essa parte de cima aqui, ó, vou mostrar para vocês Essa partezinha aqui de cima é um friso metálico separado, é aqui que os parafusos são fixados, né? E essa parte de baixo é só uma borracha mesmo comum, né? Que acopla nesse acabamento aqui Então, logo de cara eu queria colocar primeiro as laterais, né? Porque ele já ia moldando para poder encaixar o meio Mas não, o melhor foi, coloquei o meio e vim moldando aqui nas laterais Porque ele já foi pegando o molde certinho aqui do para-choque Ali no meio, coloquei o... encaixei o parafuso na base, né? Naqueles furinhos que vem no próprio para-choque E logo já encaixei a porca Porém eu não apertei, eu só coloquei ela no lugar, né? Para poder fixar ali no meio, para dar sustentação Para poder refazer o restante aqui do para-choque Fiz isso em todos os parafusos, né? E ao final eu dei aquele leve arrocho ali Com a chave número 8 É, estava lembrando aqui para vocês A porquinha que eu comprei é porca número 8 E a rosca dela é diferente das roscas de outros parafusos, tá? É uma rosca mais fina Então eu vou mostrar aqui a parte de dentro para vocês, tá? Vamos lá Aqui, galera A parte de dentro Tá aí Todos os parafusos fixados no lugar Também dei o arrocho Aqui, galera Nessa curvinha aqui, ó Que vocês podem ver Aqui na parte de baixo Tem esse parafusinho aqui, tá? Então você vai ter que remover esse parafuso Puxar aqui o parabarro, né? Para você ter acesso ao parafuso Que está aqui, ó Vou mostrar para vocês aí dentro Olha o danadinho aqui Não sei se vai focar Tá vendo ele aí? Então ele encaixa mais ou menos Aqui, ó Bem nessa curvinha aqui, ó Então você vai ter que remover aqui Os dois lados E puxar o parabarro Para poder fazer a fixação Da lateral aí, ó Vocês podem ver No time-lapse Que eu tive uma certa dificuldade Para poder ir moldando ele no lugar, né? É bem complicadinho Mas se a saia já vier, né? Com o molde certo ali Já vier toda abertinha Aí é mais tranquilo, né, galera? Outra coisa Muita gente me chama aí no Instagram Perguntando Cara, como é que você fez a fixação? O valor da peça? É o valor de um para-choque? Que já vem... Tá, vamos lá O para-choque Que já possui a saia ali Acoplada Não é do Corsa GL, tá? Ele é do Corsa Wind Vocês podem reparar Na lateralzinha aqui, ó Da bochechinha dele Ele tem três ondulaçõezinhas Esse aqui não Esse aqui ele é mais liso Ele é reto Olha só Essa parte aqui Do para-choque Que já vem O spoiler Tem três ondulações aqui No vídeo de apresentação do carro Eu explico essa diferença Porém O para-choque do GL GLS É diferente Ele já vem com a base de fixação Da saia, tá? E é só comprar E instalar Que é sucesso Beleza? Antes de comprar o para-choque Verifica se todos os furinhos Que tem Na saia Aqui no para-choque Está completinho Porque na maioria das vezes Está tudo quebrado Então eu dei sorte De comprar o carro E todos os encaixes aqui Estarem todos inteiros Beleza? Então é isso Essa dúvida que a galera tem É a peça É bem diferente Da que vem já no para-choque Original aí Original não Paralelo, né? Essa peça é bem diferente O acabamento é totalmente diferente É muito mais bonito Não que o outro seja feio, né? Mas esse aqui É muito mais top Assim, minha opinião Eu acho muito mais da hora Beleza? Galera O código da peça Está aí Essa que eu comprei É uma peça genuína Então o código dela Para quem precisar Está aqui, ó Beleza? Então fica aí, ó A etiquetazinha Original Da saia Para vocês Beleza? Galera Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Ou tiver alguma dúvida Se inscreva no canal Deixa aqui nos comentários Ou então chama aí No Instagram, né? Que é isso aqui, ó Corsa GL Placa Preta É o nosso projeto Fechou? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal É nóis Fique agora com os takes Na saia No lugar Valeu, abraço E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.